Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer esse biscoito champanhe Precisamos de 3 ovos, separamos a gema da claras, vamos bater no volume máximo até ficar num ponto de chantilly e precisamos de 5 colheres de sopa cheia de açúcar Então, quando tiver esse ponto, a gente vai acrescentar o açúcar aos pontos É esse, olha só gente, vamos acrescentar 3 colheres de sopa de farinha de trigo e uma colher de chá cheia de margarina derretida Posso precisar de um saco para confeito, cortamos, deixamos assim, tá? Na forma eu passei a margarina e farinha de trigo Se você tiver o papel de manteiga, você expõe, tá? O meu faltou, então fiquei com preguiça de ir comprar Agora é simplesmente modelar Fica uma delícia, gente, esses biscoitos Em cima passamos açúcar refinado Vou colocar um pouquinho de açúcar No forno pré-aquecido, tá gente? 220 Aproximadamente uns 15 minutos Olha isso, gente Tá ainda quenteio Espero que vocês tenham gostado Obrigada a todos Até o próximo Obrigada a todos